A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera por aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constatada na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da hora do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. A presidência, antes, registra e agradece a presença do ilustre deputado Elita Arquínio, presidente da Comissão de Fiscalização Financeira Orçamentária desta Casa, a quem nós agradecemos a presença remota. Indago se o deputado Guilherme da Cunha está presente. Sim, senhor presidente, presente. Ok. Deputado Ulisses Gomes, Vossa Excelência também está nos ouvindo? Sim, presente. Bom dia a todos. Presente, ouvindo. Muito obrigado. A presidência registra a presença no plenarinho José Lencar, da luz deputada Beatriz Serqueira e do relator, deputado Sábio Sousa Cruz, bem como do deputado professor Cleito e deste presidente. Veto parcial, veto 34 de 2022 em turno único, veto parcial à proposição de Lei nº 25.025, que dispõe sobre a revisão geral do subsídio e do vencimento básico dos servidores públicos, civis e militares da administração pública direta, autarca e fundacional do Poder Executivo. Altera a lei delegada 37 de 13 de janeiro de 1989 e da outras providências. Autoria do governador Romeu Zemaneto. Relatoria do luz deputado Sábio Sousa Cruz. Indago ao relator, deputado Sábio Sousa Cruz, se está em condições de emitir o seu parecer. Bom dia, presidente. Bom dia. Bom dia, deputada Beatriz, deputado professor Cleito, aos deputados que nos acompanham remotamente, deputado Elita Arquílio, deputado Guilherme da Cunha, deputado Ulisses Gomes. Estou apresentando o parecer, senhor presidente, e solicitando a distribuição em avulso. Informo, não obstante, que mandei para o WhatsApp dos membros efetivos da comissão a minuta do parecer, para facilitar a consulta, o estudo, a análise dos argumentos com que balizaram o meu parecer. E mandei também ao deputado Ulisses Gomes, cuja presença aqui é indicadora do seu grande interesse no tema. E mandei também à assessora, Núbia, do deputado Elita Arquílio, para que ele também tenha acesso ao texto do relatório. Então, o relatório está pronto, senhor presidente, e estou solicitando a sua distribuição em avulso. Sr. Boa, Rússio. A presidência agradece ao Lúcio Relator, indaga aos membros da comissão se desejam fazer uso da palavra neste instante. Eu sim, presidente. Com a palavra, a deputada Beatriz Serqueira. Bom, eu quero primeiro desejar um bom dia a todos nós, uma boa semana. Que nós, aqui no parlamento, possamos cumprir nossas tarefas. Muitos, muitos e muitas aguardam o resultado dessa comissão, bem como a votação em plenário. Então, desejar um bom dia. Bom dia a todos que nos acompanham pelas redes sociais da Assembleia Legislativa. Motivo de pedir a palavra agora, presidente. Na sexta-feira, eu falei que eu diria as inconsistências e irregularidades do governo Zema em relação ao Fundeb. Então, eu quero fazer esse registro, porque tem a ver com o nosso parecer e com a necessária derrubada do veto. Mas antes, presidente, me permita expressar o meu espanto. Porque quando você governa um Estado, a sua tarefa, entre tantas, é a mediação. É a tentativa de resolver escutando todos, porque você governa para toda a população. Você não governa para a Localiza, você não governa para algumas drogarias no Estado. Você governa para todo mundo. Igual foi meu espanto ao ter notícia logo cedo de que o governador Romeu Zema começou a semana atacando os profissionais da educação. Então, eu queria fazer alguns esclarecimentos. Na sexta foi a secretária, hoje foi o governador. Quer dizer, a primeira observação é utilizar o poder político do governador e do governo, através dos seus secretários, para tentar fazer essa disputa de opinião mentindo. mentindo, não é tarefa de secretário ou governador de Estado mentir para a população. Então, o governador começa dizendo o seguinte, sobre o reajuste do servidor... Isso está na página oficial dele no Instagram. Sobre o reajuste dos servidores públicos de Minas Gerais e o piso da educação, é preciso esclarecer algumas coisas. Aí começa... Esse é o título. Em negrito começa o texto. Cuidado com as fake news, daqueles que só se interessam por votos. Os servidores públicos merecem respeito, que começa por dizer a verdade, sem mentiras ou ilusão. Por isso, prefiro ter pulso firme, sendo responsável com o futuro, do que voltar ao desequilíbrio do passado, que nos afundou em dívidas e falta de serviços para os mineiros. Bem, primeiro é preciso esclarecer que quem mente à população é o governador. O governador foi à imprensa no final do ano passado. E, durante uma entrevista, ele mentiu ao dizer que ele pagou auxílio para as professoras pagarem a sua conta de telefone. Nós solicitamos esclarecimentos ao governador. Esse esclarecimento nunca foi prestado. Nós ainda queremos saber qual o valor do auxílio. Por quanto tempo as professoras receberam o auxílio? Qual foi a verba vinculada no orçamento para o pagamento desse auxílio? Ele nunca respondeu. Aqui, no dia 1º de dezembro do ano passado, a secretária de Educação disse que não havia recursos do Fundeb para o pagamento de empresas, como a empresa de Feira de Santana, que foi contratada, abrimos o portal da transparência, vemos o recurso que foi bago ao projeto SOMAR o ano passado e, portanto, a essa empresa, o dinheiro é do Fundeb. Então, a mentira é a forma de fazer política desse atual governo, que, inclusive, vem ao parlamento e mente para o parlamento e, portanto, para a sociedade. O desequilíbrio do passado me espanta a falta de coerência, porque quem desequilibrou o Estado é quem faz parte do governo Zema. Quem desequilibrou o Estado, acabando com o fundo de previdência, acabando com o dinheiro do Ipseng, promovendo um endividamento do Estado que chegou ao limite, foi o choque de gestão. Foram os 12 anos do governo PSDB. Então, ele se alia, porque parte do seu secretariado é vinculado ao PSDB, PSDB é líder do governo aqui na casa, ou foi, ou é, nunca se sabe, mas ele se alia a quem quebrou o Estado para agora fazer afirmações de que o desequilíbrio do passado, que nos afundou em dívidas e falta de serviço para os mineiros. Ele ainda continua, reajuste de 10%, agora já é o texto do governador. É hoje o limite que o Estado consegue pagar para todos os 600 mil servidores ativos e inativos e terá impacto de 5 bilhões nas contas de Minas. Sobre a educação, cabe destacar que após dois anos de pandemia, com aulas não presenciais na maior parte do tempo, é irresponsável que sindicatos fomentem greve justamente no momento da retomada do ensino na rede pública estadual. Aqui, ele tenta trazer uma falsa ideia de que a professora não tem capacidade de pensar por si mesma. Então, tem um sindicato que fala por ela, tem um sindicato que a manipularia e a induz a fazer a greve. Isso é desrespeitoso, porque nenhum sindicato consegue impor a sua visão de mundo, manipular uma categoria, colocar 10, 15 mil pessoas por semana aqui na parte externa, pessoas que viajam 8, 10 horas de estrada, passam o dia inteiro em atividades em Belo Horizonte e depois vão viajar mais 8, 10, 12 horas de estrada para voltar aos seus municípios. Cada professora, cada auxiliar de serviços sabe o que recebe, sabe que está há anos sem o reajuste do piso salarial e, portanto, ela sabe lutar pelos seus direitos. Então, essa tentativa de desqualificar os sindicatos é ridícula. Aí ele continua. Minas cumpre a lei, inclusive, vem pagando acima do piso nacional dos professores, que é referente a 40 horas por semana. Aqui o salário base inicial para o cargo de 24 horas é 2.135 reais, enquanto o piso estabelecido até 2021 equivale a 24 horas, seria de 1.731. Olha, gente, a Constituição do Estado, no artigo 201A, parágrafo 1º, considera-se como jornada de trabalho para fins de percepção integral. O governador acho que não sabe o que é integral. Do piso salarial que se refere ao caput, a jornada de 24 horas semanais. Alguém tem dúvida no texto que acabei de ler? Alguém é possível ter uma interpretação diferente do que o piso é devido integralmente para a jornada de 24 horas? Está escrito na Constituição do Estado? De fato, eu não consigo explicar às pessoas que sempre me perguntam como é que você tem um governador que descumpre a Constituição e fica por isso mesmo. Fake news é o governador que não lê a Constituição e tenta induzir as pessoas a um erro de opinião por uma postagem como essa. Então, não existe proporcionalidade como ele tenta argumentar permanentemente. Ele ainda diz que esse pagamento é proporcionar o tempo trabalhado conforme o entendimento da justiça. Que justiça, Zema? Já perguntei isso aqui porque, Sávio, comigo, os secretários de Estado, titulares de pasta, eles não aparecem nas minhas audiências. Não sei se é medo, se é falta de zelo, é não se importar. Eu não sei qual é o motivo. Eles mandam representantes. E veio uma representante da CEPLAG, uma subsecretária, que falou essa mesma coisa do Zema. Eu perguntei a ela qual é a decisão. Qual é a decisão judicial que embasa o que o governo está afirmando? Ela não soube responder. Ela não soube dizer quais decisões, porque elas não existem. As decisões que existem são o contrário. Reconhecendo a integralidade do piso a partir da Lei nº 21.710, de 2015. Então, é muito importante, quando a gente quer governar um Estado, a gente conhecer a Constituição. Ou, depois que ganha a eleição, o governador deve ganhar uma Constituição. A gente ganha. Eu ganhei uma Constituição vermelhinha, Constituição do Estado e o regimento interno. Eu imagino que o governador também ganhe uma Constituição. Mas era vermelhinha. Se não ganha... A vermelhinha não... Não sei. A minha foi vermelha, bonita da Assembleia. Coloca uma cor laranja. Então, coloca uma capa laranja e dá para o governador. Porque não é possível. Não é possível ser governado por quem não conhece a Constituição Federal. Isso aqui tinha que ser responsabilizado. Precisa ter alguma responsabilização para o governador ir nas suas redes sociais mentir para a população, o contrário do que a Constituição estabelece. Aí ele fala, também estamos pagando férias-prêmio atrasadas e fizemos o rateio do saldo do Fundeb, dos profissionais da educação do final do ano. A gente não sabe quem ele está pagando. Porque a gente pede cronograma aqui, não apresenta. A gente pede um planejamento, não apresenta. Eu recebo todo dia questionamento de servidores que esperam há anos o pagamento de suas férias-prêmio e elas nunca sabem quando elas receberão. Então, a gente não sabe quem, de fato, o governador esteja pagando. E ele só não tem férias-prêmio do período... Muitos servidores para receber férias-prêmio do período dele, porque ele não aposenta as professores. Vocês sabem disso. O governo ficou, de 2019 a 2021, sem fazer as aposentadorias devidas. Se você não aposenta, você não tem nenhum direito para acertar com o servidor. Então, é fácil fazer um cronograma considerando que ele congelou o pagamento de aposentadorias durante o governo dele. O governo nos tem como se nós fôssemos idiotas, como se nós não pensássemos ou não tivéssemos acesso às informações. Eu acho uma falta de propósito o governador citar a Fundeb, o saldo do Fundeb, quando nós realizamos essa audiência, que era de R$ 1,7 bilhão. Todos os secretários disseram que não se comprometeram com o rateio do Fundeb. O subsecretário de Fazenda ou de Planejamento de Gestão veio aqui na comissão dizer que não poderia fazer o rateio do Fundeb, porque o dinheiro já estava comprometido. Estou finalizando. O dinheiro já estava comprometido. Então, eles vêm aqui, eles mentem, eles mentem sobre a situação do Fundeb. Não prestou contas ao Conselho do Fundeb, indicando claramente dos 70% como foi a remuneração para que pudesse ter uma correta fiscalização. Então, eu lamento muito que os profissionais da educação tenham que conviver com esse tipo de gestor que vem nas suas redes, mente a respeito da vida, da categoria, da constituição do Estado e ainda tenta fazer essa falsa ideia de que as pessoas não sabem dos seus direitos. Então, eu queria, eu quero agradecer os colegas pela paciência, mas eu achei muito desaforo a categoria, ela não tem acesso a esse espaço de fala e, portanto, é o nosso dever expressar a indignação daqueles que se indignaram com essas falsas afirmações do governo do Estado, no caso, através das suas redes oficiais. Então, eu queria só começar a semana contando sobre a Constituição do Estado e levando uma cópia, acho que eu vou fazer isso, eu vou dar uma cópia de presente da Constituição do Estado para o governador e para cada secretário de Estado. É isso, presidente. Agradecemos apenas para comunicar aos demais colegas deputados, para que a gente tenha que conseguir cumprir aqui o nosso prazo. A gente vai pedir que as intervenções fiquem no momento da votação, na parte da tarde. E é regimental a distribuição do avulso, do parecer, a requerimento do relator. A presidência convoca os senhores deputados e deputadas para a próxima reunião às 15 horas e 55 minutos, 15 horas e 55 minutos, ou seja, seis horas após o término desta reunião. Está desconvocada a reunião das 14 horas e mantida a reunião extraordinária também das 16 horas. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para as próximas reuniões extraordinárias, dia 11 de abril de 2022, às 15h55 e 16 horas, ambas com a finalidade de apreciar o parecer do veto já distribuído avulso pelo relator. Determine a lavatura da ata e encerre os trabalhos. Muito obrigado. 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 Obrigado.